E olha, a Polícia Militar de Birigui está investigando um caso interno de um vídeo divulgado na internet que mostra um homem agredindo uma adolescente em frente a uma escola estadual da cidade. O homem seria um policial militar que estava de folga. O vídeo mostra uma confusão em frente à escola Professora Geracina de Menezes Sanches, no Jardim São Conrado, em Birigui. A adolescente de 17 anos aparece de costas. Em frente a ela está o homem que seria o policial. Ele aparece nervoso e segura a jovem pelo braço. Em seguida, dá um tapa na cara da adolescente. O homem mostrado nas imagens estaria de folga nesse dia e teria sido chamado pelo sobrinho, que estuda na mesma escola, para resolver uma briga. O vídeo viralizou na internet e causou muita revolta entre os internautas. Esse vídeo está sendo compartilhado inúmeras vezes no Facebook, no WhatsApp também. Muita gente comentando sobre esse caso. Vou pedir para o Nelson e para o Maurão colocarem aqui para a gente novamente. A gente tem como colocar no telão, senão encher a tela para quem está em casa acompanhar de perto. Olha só, está aqui o momento feito, o flagrante feito por um aluno que estava acompanhando tudo lá, pessoal. A gente vê a movimentação muito grande, a molecada saindo ali da escola, quando esse menino percebe que algo de errado está acontecendo. Ali está a confusão. Está o menino na parede, a menina envolvida na briga e o tio, que seria aí o policial. No começo vem, conversa, pega pelo braço e depois começa então aquela grande discussão. Coloca para mim em tela cheia para a gente observar novamente o momento do tapa. Olha só, pessoal. Esse aí o policial vai encher a mão e dá para ouvir, inclusive, o barulho no momento que ele vai e dá o tapa nessa menina. É o que eu sempre falo, gente. Gente, independentemente do motivo, já falaram, ah, porque essa menina não seria a flor que se cheia. Independentemente do motivo, gente, nada justifica a violência. Se ele realmente for um policial militar, ainda pior ainda, né? Afinal, é uma profissão que muita gente aí respeita, tem que respeitar realmente a instituição. Por mais que ele estivesse de folga, tem que ser policial aí 24 horas por dia. Tem que realmente ter os princípios e levar isso adiante. Afinal, muita gente tem que respeitar e respeita com razão a polícia. E também merece ser respeitado por conta disso. Nós fomos atrás de respostas para esse caso. A gente entrou em contato com a direção da escola, que disse ter conhecimento da briga. Mas que a confusão foi do lado de fora da instituição. E por esse motivo, não cabe aí à direção da escola essa investigação. A gente também entrou em contato com a polícia militar, que informou que está apurando esse caso para ver quem é o policial e se ele realmente trabalha no batalhão de Birigui. Ainda de acordo com a PM, caso seja confirmada a identidade desse homem, ele vai responder o crime de forma administrativa e também de maneira penal comum.